O que é a aula de hoje? Senhoras e senhores, a aula de hoje vai começar. E o assunto é as estruturas dos hospitais, as doenças e os tratamentos na Idade Média. Na Idade Média, os hospitais eram raros e a assistência aos doentes era feita em domicílio ou em adaptações de casas de habitação pela igreja. Os nobres e os burgueses, por exemplo, devido a boa condição econômica, não precisavam destes hospitais e eram tratados em suas casas. Desta forma, a medicina era exercida de forma individual e detinha um caráter apenas curativo, ao contrário de hoje em que a medicina é exercida em ambientes hospitalares e também atua na prevenção e reabilitação dos doentes. Os edifícios hospitalares, construídos nesta época, localizavam-se perto das rotas comerciais, das rotas religiosas e junto a linhas de água, por razões sanitárias. Por isso, os hospitais funcionavam como refúgio e acolhimento a peregrinos, viajantes, pobres e doentes. No entanto, não eram propriamente locais de cura física, mas sim de cura espiritual. No século V, durante o Império Bizantino, o conceito do Xenodócio aconselhado pela igreja continua e o Xenodócio bizantino de Tessalônica é um exemplo. O Xenodócio bizantino de Tessalônica abriguava preferencialmente estrangeiros e assemelha-se a valetudinária romana. Este edifício apresentava um pátio central, circundado por pórticos, que por sua vez estavam rodeados pelos quartos dos doentes. Estes eram separados por gênero e estavam envolvidos por lojas viradas para o exterior. Apesar de não se poder comparar a estrutura dos hospitais medievais aos hospitais atuais, não se pode negar a sua importância para a comunidade. Entre os mais antigos hospitais europeus, podemos citar o Hospital do Espírito Santo, em Sácea, na Itália, o Hotel de Deus, em Paris, na França, o Hospital de São Bartolomeu, em Londres, na Inglaterra, e o Hospital do Espírito Santo, em Nubeck, na Alemanha. Muitas dessas construções encontram-se de pé até hoje, sendo algumas delas até transformadas em memoriais e museus. As doenças mais comuns daquela época eram a peste negra, lepra, que atualmente chamamos de ranciníase, sarampo, varíola e catarata. A peste negra é o nome pela qual ficou conhecida a pandemia de peste bubônica, causada por uma bactéria que tinha como vetor a pulga de ratos. Tem como sintoma inchaços pelo corpo. Após a bactéria atingir o sistema circulatório, o doente tem cerca de uma semana de vida. Chegou à Europa, vinda do Oriente, em meados do século XIV, e matou cerca de um terço da população europeia. Foi controlada no final do século XIV com a adoção de medidas higiênicas nas cidades medievais. A ranciníase, também conhecida como lepra, é uma doença causada por uma bactéria. O doente era considerado morto mesmo antes de falecer. Tem como sintomas manchas dormentes de cor avermelhada ou esbranquiçada em qualquer região do corpo, fraqueza muscular e dor nas articulações. Com o avanço da doença, as manchas podem causar deformações em regiões, como nariz e dedos, podendo até comprometer os movimentos. A varíola é uma doença aguda causada por um vírus. Ocorria sob duas formas. A varíola maior, que apresenta quadro clínico mais grave e alto índice de mortalidade. E a varíola menor, mais branda e matava menos de 1% dos atingidos. No século XVIII, quando era endemia na maior parte do mundo, matou mais de 60 milhões de pessoas. Ela não tem cura. A sua única medida eficaz de prevenção é a vacinação. E foi erradicada por um programa de vacinação promovido pela OMS na década de 70. O sarampo é uma doença viral, uma infecção do sistema respiratório. É altamente contagiosa e afeta principalmente crianças. Imagina-se que a epidemia tenha surgido na Europa entre os séculos II e III d.C., dizimando grande parte da população não imune do Império Romano. E juntamente com a varíola, sejam responsáveis pela destruição das populações azteca e inca. A suscetibilidade ao vírus do sarampo é geral e a única forma de prevenção é a vacinação. Na Idade Média, as cirurgias eram procedimentos grosseiros que exigiam dos pacientes a capacidade de suportar a extrema dor e dos médicos a capacidade de praticar a crueldade. Na maioria dos casos, muitos se tornavam cirurgiões, já que eles tinham acesso à literatura sobre medicina. No entanto, em 1215, o Papa pediu para que eles não fizessem mais o trabalho. A tarefa sobrou para os fazendeiros, que tinham experiência tratando animais. Os médicos da Idade Média achavam que praticamente todas as doenças eram causadas por excesso de líquido no corpo. Então, a solução era tirar o sangue dos pacientes. Havia dois métodos principais. O primeiro usava sanguessugas para tirar o sangue. O bicho era colocado sobre o local e sugava uma boa quantidade de... O outro era um tradicional corte na veia, normalmente no braço. A cirurgia na Idade Média era usada somente em casos de vida ou morte. Uma das razões era que não havia anestésico confiável que pudesse aliviar a dor de um enorme procedimento cirúrgico. Algumas poções usadas para amortecer o paciente ou induzir o sono podiam ser letais. Um dos exemplos é o do alho. Uma mistura de suco de alho, suco de cicuta, que é uma planta, ópio, vinagre e vinho, que era dado ao paciente antes de uma cirurgia. O suco de cicuta sozinho poderia ser fatal. Ele é tão forte como anestésico que o paciente para de respirar. Tratamentos medievais normalmente eram uma mistura de fatos científicos, crenças pagãs e imposições religiosas. Um exemplo é que quando alguém contraia a peste negra, era determinado que ele passasse por um período de penitência se confessando com um padre. Como a doença era vista como um castigo de Deus, se o paciente admitisse seus pecados, talvez sua vida fosse poupada, já que não havia cura para a doença e a igreja proibia o desenvolvimento científico e farmacológico. Uma operação de catarata incluía a inserção de uma faca ou de uma agulha pela córnea, forçando as lentes do olho até o fundo do órgão. Posteriormente, uma seringa era usada para extrair por sucção a catarata. O bloqueio da bexiga devido a sífilis ou a outras doenças venéreas era comum na época, já que não havia antibiótico. O cateter urinário, um tubo de metal inserido através da uretra até a bexiga, começou a ser usado em meados de 1300. Quando o tubo não conseguia passar pela uretra, outros aparelhos eram usados, provavelmente apresentando um risco tão grande quanto o da própria doença. Como vimos, os doutores tinham pouco entendimento da anatomia humana e das técnicas de anestesia e asepsia. Muitas vezes, as infecções eram mais mortais que a doença original. Para aliviar a dor, os pacientes eram submetidos a mais sofrimentos. Esse é um trabalho referente à matéria Ciências, Tecnologia e Sociedade, ministrada pelo professor Eduardo Sarkis, em que pudemos aprender um pouco mais sobre essa parte da Idade Média e conhecer mais sobre a área medicinal. Esse trabalho não tem preconceito com nenhuma doença e é totalmente apartidário. Acabou, pessoal! Essa frase é minha! E aí, que 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 aí! Deixa o watch, que aí, que aí, que aí, que aí, que aí, que aí, que aí!